O Senhor Deus sabe que a tua guerra já ultrapassou a tua força. Meu Deus! O Senhor Deus sabe que a tua guerra já ultrapassou a tua guerra já ultrapassou a tua guerra. Eu estou dizendo que o meu Deus, que está aqui agora, ele está colocando na tua mão o recurso para aquela boca de quem diz, as portas dele vão se fechar. Eu estou falando de idiota que quer ser envergonheira ou quem quer da glória? O Senhor Deus sabe que a tua guerra já ultrapassou a tua guerra já ultrapassou a tua guerra. O Senhor Deus sabe que a tua guerra já ultrapassou a tua guerra já ultrapassou a tua guerra já ultrapassou a tua guerra. O Senhor Deus sabe que a tua guerra já ultrapassou a tua guerra já ultrapassou a tua guerra já ultrapassou a tua guerra. O Senhor Deus sabe que a tua guerra já ultrapassou a tua guerra já ultrapassou a tua guerra já ultrapassou a tua guerra. secretária municipal. E Deus disse, eu vou completar os seus sonhos com alguém lá de dentro. Agora Deus disse pra mim, fica tranquila. O que Deus te deu, Deus não deu pra mais ninguém. Eu estou dizendo que a partir desta noite, quem abrir a boca pra falar o nome Rodrigo? Levante as mãos bem alto Porque eu tô sentindo o remoto de Deus Levante as mãos porque tem um manto de fogo no lado da sua cabeça E Deus falou comigo, depois desse culto, muita gente que te humilhou vai ter que te aplaudir agora Tem permisso, vai empurrar o meu Tem 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 empurrar o meu É muito bom, Senhor Tem empurrar o meu Tem empurrar o meu Tem empurrar o meu Glória a Deus Aleluia Tu já abriu a Bíblia em Gênesis Vite ao Arrigamento Gênesis Vite ao Arrigamento Glória a Deus Aleluia O Sr. André Ele é meu irmão, meu amigo Amém Glória a Deus Um homem que eu tenho muito respeito Pastora Débora E é incrível Que eu vi a Catherine E o Kennedy bem menor do que eu Impressionante Bem menor mesmo Dois pinquinhos de gente E hoje eu entrei Passando ali atrás E um rapaz olhou pra mim Oi pastor Eu falei Kennedy Que isso meu filho Que é que foi me dar um abraço Estou muito feliz de ver vocês assim Glória a Deus A graça e o conhecimento Só Deus sabe As guerras Pastor Ébora Pastor André Passam Pra manter essa obra assim Não só em casa Como aqui também Amém Amém Porque é lá que começam As nossas batalhas É verdade Mas louvado seja o Senhor Glória a Deus Que você está na igreja Que Deus te escolheu Glória a Deus Pra ser plantado E pra dar muitos frutos Glória a Deus Glória a Deus Levanta a mão Tem muita gente Que vai ficar rico Esse ano ainda Glória a Deus Glória a Deus Eu vou falar De uma só Para quem tem Coisas grandes de Deus Glória a Deus Esse ano ainda Que Deus vai te fazer Ficar rico Pra nós Ó, pra coitado O Senhor Eu vou ficar rico Eu vou descer Eu vou descer Eu vou descer Eu vou descer Que ele já passou Eu vou descer Eu vou descer Pra pedir Pra dar glória Deus Amém Você vai dar o melhor Que a rola Pastor André Vem dar glória Você vai dar a busca De belo Que passou Eu vou descer Eu vou descer Diga a mim Jesus Glória a Deus Aleluia Deixa eu falar Uma coisa Pra vocês Amém Eu te invito Um novo tempo Se você acredita Na glória Glória a Deus Se você tem fé Da aleluia Que funciona Glória a Deus Bravo Amém. Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencido Você não é ungido pra perder Confício é o vencedor Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus tem Somada a vida em sua frente está Deus abre o caminho deste mar Eu sou tão boa a vida por aí Não é tão fácil de seguir Mas avante você tem que ir Jesus é quem te ama e te quer bem Tuas bênçãos ele tem Pra te dar Você tem que lutar e acreditar Que a vitória chegará Pois Jesus é o meu filho Então levante-os e a sua fé Porque Jesus contigo é E nem ele você pode morrer Porque se que a vida acabou Só lembre que você chegou Você não é ungido pra perder Confício é o vencedor Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus tem Não há da vida em sua frente está Você tem que abrir o caminho deste mar Não há da vida em sua frente está Não há da vida em sua frente está Jesus é quem te ama e te quer bem Tuas bênçãos ele tem Pra te dar Você tem que lutar e acreditar Que a vitória chegará Pois Jesus é o teu escudo E não levante-os e a sua